Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo ótimo, sou a Ana Gibi, consultora. E gente, voltei pra falar de um perfume, hoje eu vou falar de fragrância, tá? Vou falar de um perfume que, gente, tem muito tempo que eu não falo aqui sobre essa marca, Avon. Pasme, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo os produtinhos Avon, só que perfume tem um bom tempo. Isso se não tiver mais de um ano que eu não falo sobre Avon aqui no canal, gente. Eu já vou falar sobre esse perfume aqui, ó. É Farway Esplendoril, tá lacrado, bonitinho. Vou abrir aqui. Nunca usei, nunca usei na minha vida. Eu já usei o Farway Gold, já usei aquele tradicional. Vou abrir. Gente, vamos ver o praxe, tá bom? A caixinha primeiro, né, Ana? Tô ansiosa, gente, tô ansiosa, tá? Me perdoe. A caixinha bonita, toda decorada. Então vamos ver o que tá dizendo aqui. É um Del Parfum, tá? Deixa eu ver se tem mais coisas. Não tem mais nada, só isso mesmo. Del Parfum, do Dora de Colônia, né? Do Farway. Fala que é o Old Branco, notas de ameixa. Peraí que eu já vou falar das notinhas desse bonitinho. Tô louca pra ver o frasco. Deixa eu ver aqui. Ah, que bonitinho. Olha, gente. É o frasco clássico. Vem com esse pompomzinho, né? É bonito. Vem bem cheinho, ó. Pode ser aqui. É, gostei. Deixa eu dar uma borrif... Vamos testar o borrifador. Nossa, apertar, hein? Testar o borrifador. Ai, já tô gostando aqui. Bom. Não é aquele esparafatoso que vai pra tudo quanto é lado. Borrifador bom. Forte. Firme. Gostando. Adocicado. Tudo que eu amo. Agora vamos ver as notas, gente. Então, esse perfume aqui, gente, ele não é antigo, tá? Esse perfume aqui, ele foi lançado em 2022. Então, ele tá fresquinho aqui, né? 2022. Ele... Deixa eu ver. É... Nota de topo dele é Old Branco. E nota de coração, Gardenia, ameixa. E nota de fundo, baunilha e bor... Borbão. Então, assim, vou deixar pra vocês aqui os principais acordes. Então, ele é Old, né? Baunilha. Floral Branco. Que eu amo. Eu adoro. Frutado. Doce. Lactônico. Atalcado. Então, como eu nunca usei esse perfume, gente. Pô, tô testando aqui agora. Mas já vou logo adiantando, tá? Na minha pele. Tá bem adocicado. Gente, que saudade da Floral Branco. Esse Farway. Você ama também Farway, gente? Se você ama, deixa aqui nos comentários. É aquela coisinha talcada do Farway tradicional. É... Bem docinho. Mas não tá um doce enjoativo. E vou ter que usar ele, né, gente? Pra ver como é que fica na minha pele. Mas a princípio é isso, gente. Então, eu acho que vai gostar. Quem vai gostar desse perfume, Ana? Mulheres que curtem fragrância frutada, adocicada. Porque ele tem a meixa, né? E tem essa pegada do baunilha. Gente, eu tô amando. Sou bem suspeita, né? Eu tô amando, amando de paixão. Que delícia, gente. Então, acho que vai gostar dele. Mulheres, meninas, até adolescentes que curtem perfumes adocicados, frutados. Toques de baunilha. Não sei se é atalcado. Pra mim, não tá... Não tô sentindo essa pegada do atalcado ainda, não. Só se for depois, conforme ele for, né, acentuando. Depois eu vou voltar aqui pra falar dele novamente, tá? Mas fica aí a dica, ó. Embalagem linda, ótima. Pra você se presentear. Presentear alguém. Eu amo esse detalhezinho deles. Gente, me deu uma saudade do Farway tradicional. Acho que vou comprar. É porque eu não fiz mais pedido alvão. Ah, é uma delícia, gente. Uma delícia. Podem comprar que vocês vão amar, tá? Então é isso, gente. Pra você que gosta de vídeos com indicações, frutados, né? Floral branco. Gourmet, né? Essa pegadinha. Você se inscreve aqui no canal. Deixe aquele like. Manda um beijinho pra mim, tá bom? E aproveita e me segue lá no Instagram, tá? Que eu vou voltar com mais dicas de outras fragrâncias maravilhosas da mão pra gente, tá? Beijinho. Até o próximo vídeo.